Música Qual a idade do senhor? 45 Como foi que o senhor entrou nessa vida? É curiosidade, a gente... A curiosidade de experimentar, experimentou e agora não consegue mais se libertar. O senhor é casado, solteiro? Sou divorciado. E tinha casa aqui em Limeira, tudo? Tenho, assim, deixei para mim e as mulheres, né? Duas casas, eu tive estacionamento de carro, eu tive um estupidor de água, tive um caminhão e hoje e agora estou na rua. Vivendo aqui no meio desse mato? É, eu tenho assim, fazer o que, né? Tenho, dormir, ficar aqui na rua. E isso não é a vida que a gente quer para Deus, né? Quanto tempo o senhor já ficou aqui no meio desse mato sem sair daqui? Aqui eu já fiquei uns 10 dias aqui, assim, sem sair daqui. E quantas pessoas ficam aqui? Ah, muitas. Muitas pessoas, não tenho como falar. São amigas ou são, usam só o lugar mesmo sem se conhecer? É, amigo, não tem amigo, né? Amigo é Deus e Jesus Cristo aqui, é assim, é só usuários, né? O senhor me disse que com 40, o senhor tem 45 anos de idade. Quanto tempo o senhor já está no vício do crack? Ah, faz tempo, quer ver. Já estão uns, quase uns 18 anos, 16, 18 anos. O senhor já foi internado alguma vez? Já. O senhor me disse que tem filhos? Tem, tem dois filhos. Tem dois filhos e tem um neto. Eu não fui ver ainda esse neto meu. O senhor tem saudade de seus filhos? Tem, claro. Se nós conseguimos uma clínica para o senhor, o senhor vai? Boa, com certeza. Tá aí então, amigos do Programa Unidos contra o Crack. Mais uma pessoa que quer ajuda. Vivendo aqui no meio do mato, sem teto, sem comida, sem cama, sem roupa lavada. Tudo por causa do crack. Quero dizer a você que queira me ajudar nessa batalha, nosso telefone está no rodapé do seu vídeo. Você pode entrar em contato e nós vamos então ingressar nessa luta, nessa batalha para a recuperação de vidas. Programa Unidos contra o Crack, lutando por uma vida melhor. Programa Unidos contra o Crack. A CIDADE NO BRASIL